Voltado para os alunos do curso de fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga mantido pela FUNEC, o workshop como imersão para o Pilates foi ministrado pela fisioterapeuta Bruna Dutra. Para eles entenderem o que é o Pilates, como ele pode ser usado na prática clínica e não só como ideia de atividade física, mas também de reabilitação, de atendimento domiciliar para eles entenderem um pouco mais sobre esse mundo que é o Pilates. Esse workshop, na verdade um minicurso com uma aula ao longo do dia uma professora bem capacitada que já esteve conosco aqui em Caratinga cedida pela parceira do curso de fisioterapia, métodos de capacitação profissional através do seu gestor Ehring. A gente conversou, bateu um papo e vimos o que seria legal para trazer agora nesse momento para os alunos. A gente vem em uma parceria grande, quase sempre ao longo de todos os semestres, ao longo do ano duas a quatro vezes por ano, o Ehring nos cede algo para a gente trazer para os alunos como um minicurso, como um incentivo para ele, extra classe, né? Que eu acho importante para os alunos verem, além dos professores, além de estudar artigos, além das aulas práticas só na faculdade, trazer de fora a realidade de como que funciona a vida profissional fora da instituição. E a Bruna, a Bruna Dutra, que hoje está aqui, foi convidada para vir e nos dar esse minicurso sobre pilates, pilates clínico, pilates solo, ela já esteve conosco e foi brilhante quando ela veio, os alunos adoraram e mais uma vez a gente está trazendo ela de volta. Há mais de cinco anos nós estamos juntamente com a instituição AUNEC, juntamente mais específico o curso de fisioterapia, porque nós temos um propósito dentro da Métodos de promover o profissional e a profissão. Então uma coisa é você falar isso e fazer no discurso, outra é promover ações como essa. E foi um casamento ideal, porque a AUNEC sempre está saindo na frente, com foco no aluno e na profissão, e quando tem esse encontro de objetivos, nós temos eventos como esse que está tendo no dia de hoje. De acordo com Bruna, muitas vezes os acadêmicos dos períodos iniciais acham que por estarem começando o curso, ainda não é hora para participar de um workshop, mas na verdade, minicursos como esse mostram que a fisioterapia vai muito além da teoria. Então é o momento deles irem se identificando, para eles criando esse planejamento de carreira e saberem para onde eles querem ir, quando eles formarem, eles já terem um conhecimento prévio sobre aquele assunto, então acho que é muito importante desde o início. Nos dias de hoje, a procura por prática esportiva e de pilates vem crescendo muito. O crescimento traz um aumento significativo no número de pessoas que vem se tornando cada vez mais adepto dessa modalidade. Eu brinco com os alunos que em cada esquina hoje em dia tem um estúdio de pilates, porque as pessoas estão cansadas de um lugar cheio, como é a maioria das academias tradicionais, tem 20, 30 pessoas, o pilates vai de 3 a 4 alunos ali por horário, então a pessoa tem um atendimento personalizado, voltado para ela, então está crescendo e vai crescer cada vez mais. Quando ficou sabendo que aconteceria o workshop, a Maria Eduarda, que está no último período do curso de fisioterapia do NEC, logo se interessou. É uma das áreas que eu gosto e automaticamente eu já faço estágio nessa área e eu me interessei muito também por conta de ser na UNEC, perto da minha casa e por ser da Métodos também. Então eu acho que esse curso vai me agregar bastante, por mais que seja um dia e por ser curto, vai ser um curso bem interessante, vai ser ministrado por um profissional bem bacana, um profissional muito boa e eu creio que todo mundo vai sair muito satisfeito daqui e vai ser bem bacana.